Eu entrei, ó, tá aqui no controle, vou fazer barulho e eu mostro pra mim. Vamos lá, ó, controle, vou estar ali atrás da mesa, onde eu mostro, tá, fazer barulho aqui primeiro. Parei, você! Tem que ir lá, que eu parar? Ih, mas me calou a estátua! Você tem que parar! Três, eu acho que o cúmulo vai ter agora, porque eu vou fazer barulho e eu vou chegar ao céu. Lá, lá, quente e eu vou te pegar. Pronto, seis, em seis meses vai vir, em seis meses vai parar, eu estou indo. Ô, burro, você está doido? Parou. Parou, eu vou te quebrou! Ah, bom. Eu acho que a gente chegou, Dori. Dori. Espere. Dori? Dori.